Para a abertura oficial e dar as boas-vindas, eu poderia convidar agora o Sr. Diretor-Geral Brasileiro da Itaí Cubo e Nacional, Dr. Enio Werner. O Sr. Ministro do Estado de Turismo do Brasil, Celso Sabino, amigo de muitas batalhas apresentadas, Ministro do Turismo do Uruguai, Sr. Itabaré Guilherme Duarte, Ministro do Turismo do Paraguai, Anelita Duarte de Meio, Consul Argentina do Brasil, Alejandro Massuco, que é apresentado também o Secretário Estadual de Turismo do Paraná, Sr. Marcio Gunes, representando aqui o Governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júlio, o Secretário do Estado de Turismo do Mósio do Sul, meu amigo, Adriana Liana, aqui representando o Prefeito Chico Brasileiro, cumprimentar também o Deputado Federal, Delcino Padovani, não até agora, ele falou o nome errado, desculpe, representando os parlamentares, meu colega, Diretor Jurídico da Itaí Cubo e Nacional, Luiz Fernando de Lázari, Diretor de Turismo do PT, Luiz Benitz, também a Gerente de Turismo do Itaí Cubo, a Aline, que é meu, que está conosco aqui também, demais representantes do TRIG, que estão presentes também, é um prazer recebê-lo, senhoras e senhores. É um orgulho para Itaí Cubo receber um encontro tão importante como esse. O papel de Itaí Cubo, desde a sua fundação e da sua construção, é ser uma marca de integração da América Latina. Aliás, como tenho repetido várias vezes, a Itaí Cubo é o melhor exemplo do mundo de integração, onde dois países, com diferenças de população, com diferenças culturais, sociais gigantescas, mas mesmo assim, por 50 anos, tem convivido, convivido muito bem, e tirado resultados fantásticos da natureza. A Itaí Cubo é muito mais do que um exemplo de uma obra civil. Ela é um grande exemplo de uma experiência de integração, e é prova que é possível trabalhar nas integração. Por isso, por ser este exemplo, receber aqui os representantes do Mercosul, e as representantes do Mercosul, é uma honra e uma obrigação. E nós esperamos poder contribuir cada vez mais para que a integração, não só do Mercosul, mas de toda a América Latina e do Caribe, seja algo concreto, que saia do campo das dissertações de mestrado, das teses do doutorado, que se transforme em algo concreto, no turismo, que é muito importante para nós, afinal de contas, o turismo é uma indústria que envolve bilhões de dólares, gera emprego, gera desenvolvimento, e nós somos de uma região, estratégicamente, muito bem colocada, no que se refere à natureza, às obras, às culturas dos nossos países vizinhos, mas também que sejamos instrumentos de integração de outras áreas. Hoje temos uma integração gigantesca, Brasil-Paraguai, a indústria automobilística, com a Argentina também, temos o Uruguai, Então, há muita coisa que podemos aprofundar. E depois, no painel que me cabe, logo depois, logo no início da apresentação, eu vou trabalhar um pouco aquilo que foi levantado pelo ministro Celso Sabino. Temos desafios. Um dos grandes desafios a vencer é o da burocracia, dos limites legais, e principalmente, de como ajustar isso. Como ajustar a segurança dos nossos países, a preocupação com o contrabando, e ao mesmo tempo, com os interesses de desenvolvimento e de uma indústria turística cada vez mais ágil, mais feroz, e consequentemente mais efetiva para a vida da nossa população. Sejam muito bem-vindos, e espero que possa contribuir cada vez mais nesse desafio. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Enio Verre. Ouviremos agora também a mensagem de boas-vindas do consul da Argentina em Foz, Dom Alejandro Monsul. Boas tardes. Saludo a distinguidos ministros. É uma reunião muito importante. e André, o sabe por que é secretário do Tribunal de Foz, para a promoção do turismo. Estamos em um lugar com uma oferta turística incrível. Millões de pessoas vêm de todas as partes do mundo. não só para o Brasil, mas cruzan a Argentina. tratamos de que o tránsito seja o mais fluido possível. temos a infraestrutura, os corredores turísticos, os corredores para taxis, os corredores para autos particulares. E cada vez nos esforçamos mais para que haja uma facilitação fronteriza adequada. de fato, temos um comitê anual de integração Porto Iguazú-Fos e Iguazú, onde uma das comissões é a facilitação fronteriza para trabalhar nesse tema, porque o turismo para nós é prioridade, generador de riqueza, multiplicador de riqueza, dá trabalhos a miles de pessoas em todos os lados. Então, em particular, deseo o melhor para esta reunião e não alargo mais minhas palavras. Muito obrigada. Muito obrigado. Ouviremos agora o senhor ministro do Turismo do Uruguai, Tabaré Vieira Duarte. Muito obrigado. Em nome do ministro do Turismo, nosso colega Celso Sabino, do Brasil, saludo a ministra do Paraguai, ao representante da Argentina, do Ministério do Turismo, o senhor consul, e às outras autoridades, agradecendo aos dueiros de casa, a Iguazú, que realmente nos acoge hoje tan amablemente, em esta maravilhosa empresa que tem como um dos seus objetivos também o turismo, saludo ao senhor diputado e demais autoridades presentes. eu acho que o tema de este seminário turismo de frontera nos ocupa porque realmente as fronteras são, em si, um atrativo turístico, mas são também uma zona de comunicação para o desenvolvimento do turismo, para o desenvolvimento do turismo, com tudo o que implica a frontera. Por isso, agradeço e felicito ao colega Celso por ter elegido, porque o Brasil hoje tem a presidência por o Mercosul, a reunião semestral de ministros, por isso, que é aqui em Brasil, mas o Brasil é imenso e tem diversos destinos turísticos, bem elegido, estemos hoje aqui em Foz, em esta triple frontera, porque para falar do turismo de frontera, que é melhor que uma frontera como esta, não é verdade? tão icônica, tanto para o turismo como por a unidade de nosso país. E enfrentamos muitos desafios nesse sentido, que, além disso, não são novos. Talvez o primeiro grande desafio é superar a reiteração do tratamento dos problemas e passar a leção em quanto a possibilidade de resolver os problemas que não são simples, que, em definitiva, estamos falando de quatro países, mas também estamos falando de um Mercosul, um Mercosul que leva 30 anos de vigencia e que deveria ter resueltos alguns temas como é o livre trânsito das pessoas. Por tanto, não está na nossa carteira do turismo resolver esse problema, mas sim somos promotores porque o turismo é diretamente afectado ou beneficiado por a eficiência de nossos passos de fronteira. Traigo alguns dados e algumas realidades de nossas fronteiras com a Argentina ou com o Brasil que se repiten em cada um dos passos de fronteira e são essas largas espelas e largas colas que se produzem seguidamente por todo esse trâmite que a veces se faz por o doble controle e que devemos claramente superar. Eu acho que é uma decisão política. Essa é minha opinião diretamente, é uma decisão política. Não ocorre o mesmo com o livre trânsito de bienes porque, por aí, são outras coisas e outras questões que os governos devem debatir, discutir e resolver que tem que ver muitas vezes com competências, que tem que ver com interesses legítimos, mas livre trânsito de pessoas, eu acho que se solucionaria com um intercâmbio de bases de dados e que podamos circular por todos nossos países livremente e isso facilitaria não somente o turismo que é de por si muito importante, mas a vida da gente. Por tanto, muitas graças por esta proposta, muitas graças por estar aqui em esta triple frontera e vamos tratar de resolver estes temas no seminário, explorarmos e amanhã na reunião de ministros onde vamos avançar em toda essa agenda que inclui a promoção do turismo que é o que vende toda a nossa oferta turística. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora ministro. E agora convidamos a senhora ministra do turismo do Paraguai, Angelita Duarte de Merino. Muito obrigada a todos. Obrigada, por convidarnos a formar parte deste evento neste lugar tan emblemático que, como dijo o director, é um exemplo de integración em nossos países demonstrando que sim, se pode. Me sinto honrada de participar neste seminário sobre o turismo frontera, que se realiza en o marco desta reunião de ministros de turismo do Mercosul. Agradeço especialmente que me acompanhe parte do equipo de Senatur e, sobre todo, o director de migração do lado paraguayo, o senhor Jorge Cronahueter. este seminário que é o turismo fronterizo é oportuno no momento que nos reunimos os ministros do Mercosul para analizar juntos os temas comunes, os desafios que temos que vencer e fortalecer de nossos lazos como vecinos como amigos sobre todo como irmãos que somos. O turismo é a industria da felicidade, a industria da felicidade, a industria sem chimeneas. E nos encontramos sempre com desafios quando facemos grandes campañas para promocionar nossos destinos e, hoje, por fin, creo que hai voluntade política e que, sobre todo, entendimos que, trabajando unidos como hermanos, como países hermanos, somos máis fuertes, que non somos competencia, que temos que trabajar en posicionar a nivel regional nosso destino. En tal sentido, hai áreas prioritarias en las que debemos trabajar con unha articulación institucional efectiva e, assim, implementar en conjunto acciones para mejorar o sistema de tránsito de sinal fronterizo que posibilite agilizar a circulación de personas. Así, tamén, será fundamental a elaboración de propuestas realizables, analizar a forma de igualar os requisitos de entrada e salida e crear un comité de frontera para articular acciones de facilitación fronteriza. Felicito a los organizadores de este evento que é un llamado a la acción. É un recordatorio de que juntos como Mercosur o Mercosul podemos lograr mucho más de lo que podríamos hacerlo individualmente. Con un enfoque unificado e unha visión compartida podemos hacer del turismo en nuestra región una fuerza que impulse o desarrollo fomente a comprensión e enriquezca nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias señora ministra de Turismo do Paraguay queremos agora ouvir a mensagem do señor ministro de Estado de Turismo do Brasil Celso Sabino Boa tarde a todos Buenas tardes Bienvenidos Bem-vindos ao Brasil Aqui a nossa Foz do Iguaçu Eu cumprimento com muito carinho desejando as boas-vindas a minha querida amiga Angel Ministra do Turismo do nosso Paraguai Essa Itaipu e Nacional tem muito que nos ajudar ainda Angel em conjunto no Brasil e no Paraguai para melhorar ainda a relação turística entre os nossos países e tem feito isso Presidente Enio Verne além de um grande amigo deputado federal e hoje a sua capacidade a sua competência representando o Brasil como diretor-presidente da Itaipu tem contribuído muito com o nosso país ajudando na questão tecnológica na transformação energética e envolvendo sempre a infraestrutura turística nas decisões estratégicas da Embratul porque falar de turismo é falar de transição energética falar de turismo é falar de infraestrutura de estradas de portos de aeroportos falar de turismo é falar de segurança pública de saúde pública e não existe empresa que possa sobreviver em qualquer nação sem ter estas preocupações sociais e que envolvem a nossa comunidade nacional dito isso já quero cumprimentar meu amigo Presidente Enio Verne cumprimentar o meu querido amigo Tabaré Ministro do Turismo do Uruguai nós temos uma excelente relação de amizade de parceria o Tabaré conhece bastante essa região sul aqui do Brasil especialmente aqui o Rio Grande do Sul o Paraná e ele é também deputado ele é também senador no Uruguai está com o ministro do Uruguai tem sido um parceiro desde a primeira hora quando assumimos o ministério nos falamos tivemos juntos em vários encontros internacionais reuniões tivemos juntos recentemente lá em Gramado onde o Uruguai estava inclusive com um stand na Feisturis em Gramado e daqui a pouco quero falar um pouco de Gramado da experiência positiva André que Gramado hoje vive mais de 80% da sua economia voltada para o turismo dependendo do turismo e o que foi feito em Gramado precisa ser um exemplo para todas as outras cidades do Brasil Gramado já está no pleno emprego em pleno emprego uma cidade de 40 mil habitantes que recebe agora em novembro e dezembro no período das festas de final de ano mais de 2 milhões e meio de pessoas mais de 2 milhões e meio de turistas visitam uma cidade que tem apenas 40 mil habitantes que é Gramado pleno emprego e que buscam em outras regiões e outras cidades pessoas para irem trabalhar porque as que vivem lá já não dão conta da quantidade de emprego e da quantidade de desenvolvimento que tem Gramado e o Paraguai com esse ministro que de bobo não tem nada levou logo um stand do Paraguai do Uruguai o Uruguai que de bobo não tem nada com esse meu ministro levou um stand do Uruguai lá para Feisturis em Gramado quero aqui cumprimentar o meu amigo Márcio que é um dos deputados estaduais mais votados aqui no Paraná e hoje está emprestando a sua capacidade a sua competência para a Secretaria de Turismo do Estado do Paraná tem feito um grande trabalho lançando novos produtos lançando descobrindo novas rotas e promovendo também de forma brilhante o Estado do Paraná em diversos eventos nacionais e internacionais grandes estandes belíssima apresentação do Estado e hoje o Paraná já desponta com excelentes números no turismo nacional ali na região de Angra Doce na região aqui de Foz do Iguaçu e em várias regiões do Estado Paraná que já entrou agora na rota dos cruzeiros internacionais inclusive no porto de Paranaguai então cumprimentando a você amigo Márcio quero cumprimentar também a todos e cada um servidor da Secretaria de Turismo aqui do Estado do Paraná o meu amigo André Secretário de Turismo aqui da nossa Foz do Iguaçu e seu nome eu quero também parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura Municipal e saudar todos os servidores que fazem a Prefeitura especialmente a Secretaria de Turismo da cidade de Foz do Iguaçu nosso consul que está já aqui há mais de três anos em Foz apresentando a Argentina e está aqui como delegado do Ministério de Turismo da Argentina o Alejandro seja muito bem-vindo ele está aqui na mesa acho que é o que está com o sorriso do rosto mais aberto depois do jogo de ontem à noite e também o seu nome quero cumprimentar a cada servidor a cada trabalhador que fazem dessa nossa Itaipu Binacional o que ela é hoje o sucesso o que ela é hoje de gestão o que ela representa hoje de orgulho para o setor energético e o que ela representa hoje de orgulho para todos nós brasileiros então recebam o nosso parabéns e o nosso agradecimento pela parceria na realização desses dois dias de evento de encontro dos ministros do Mercosul aqui em Foz do Iguaçu cumprimentar a Larissa chefe da assessoria internacional da Embratu que está aqui hoje representando o nosso presidente o nosso presidente Marcelo Freixo o meu querido amigo Alexandre Sampaio que representa aqui o Sistema S a Confederação Nacional do Comércio está hoje aqui com seus companheiros parceiros representantes também do setor na Argentina no Uruguai no Paraguai sejam bem-vindos abra-sílios um excelente encontro aqui para todos nós senhoras e senhores eu fico muito feliz de estar hoje aqui como ministro do turismo pelo momento que nós vivemos no Brasil pelos números que passamos a apresentar e por estarmos aqui em Foz do Iguaçu nós estamos rompendo barreiras quebrando réplas no mês de agosto e no mês de setembro no Brasil nós apresentamos números nunca antes vistos pela nação brasileira tivemos em agosto e setembro maiores números de turistas estrangeiros no Brasil tivemos nesses dois meses o maior número de gastos de estrangeiros dentro do Brasil ajudando a economia gerando emprego movimentando a roda do desenvolvimento tivemos no mês de agosto e setembro no Brasil o maior número de brasileiros viajando dentro do Brasil nem quando tivemos em Copa do Mundo nem quando tivemos Jogos da Amizade encontro da Juventude Mundial ou Olimpíadas nós tivemos agosto e setembro melhor do que nós registramos agora em 2023 com perspectivas ainda melhores para os próximos meses que nós não fechamos outubro os números mas para outubro novembro e dezembro estamos almejando chegar ao fim de dezembro com a marca de mais de 106 milhões de brasileiros voando dentro do Brasil no ano passado foram 86 milhões pretendemos chegar esse ano a mais de 106 milhões de brasileiros voando dentro do Brasil para isso o governo brasileiro tem uma estratégia ousada para aumentar o número de ofertas para aumentar o número de voos nacionais e para trazer mais voos internacionais para voar para dentro do nosso país lançamos há duas semanas atrás dentro do programa conheça o Brasil voando mais de 90 novas rotas dentro do Brasil já temos uma marca de mais de 20 novos voos internacionais lançados nesses últimos meses trazendo turistas de fora para dentro do Brasil e as perspectivas são ainda melhores se vilumbrarmos o próximo ano de 2024 pretendemos no ano de 2024 ultrapassarmos a nossa marca de turistas de turistas estrangeiros que vem para dentro do nosso país nunca antes tendo ultrapassado o número de 7 bilhões de estrangeiros nossa perspectiva para 2024 é ultrapassarmos essa marca Brasil desponta como um grande destino internacional sobretudo pelas ações que o governo brasileiro vem fazendo mas também considerando o papel de liderança que o presidente Lula passou a exercer em todo o planeta liderança política liderança econômica e liderança social reconhecida internacionalmente por todas as nações do mundo isso tem nos ajudado muito no turismo estamos aqui hoje com os nossos países irmãos com os nossos amigos ministros do turismo daqui a poucas horas vai chegar nossa amiga Vero que representa o turismo no Chile para que juntos possamos encontrar alternativas para que os turistas que visitem qualquer dos países possam também ter a oportunidade de visitar os demais países membros do Mercosul que possam os cidadãos de qualquer dos nossos países visitar com facilidade e empreender o turismo nos países membros do Mercosul por isso nós vamos falar nas próximas horas nesses dois dias sobre o turismo de fronteira sobre as facilidades que os ministros do turismo desses países assumem o compromisso de lutar junto aos seus governos para implantar nas nossas fronteiras para como bem disse meu amigo Tabaré termos uma fronteira livre sem tanto controle migratório sem tanto controle alfandegar exemplo de outros blocos econômicos como por exemplo a União Europeia que tem funcionado dessa forma para isso está aqui o representante do controle da segurança do Paraguai que vai também ministrar uma palestra apresentar um sistema onde nós poderemos ter esse controle online através de um aplicativo e vamos discutir também a aceitação de documentos de identidade que sejam válidos em um país nos outros países do bloco bem como no trânsito migratório hoje é permitido apenas o documento de identidade apenas o RGAC e nós vamos trabalhar em conjunto para qualquer documento de identidade que seja válido em um país possa ser válido também nos outros países e possa também ser aceito nas fronteiras vamos falar também sobre um tema muito importante que atinge a todos nós a adequada promoção do nosso continente a eficiente promoção e divulgação do nosso continente através da exploração e divulgação conjunta da marca Visit South America esse ponto é crucial e importante para atrair turistas incomuns da Europa da Ásia e de todo o planeta para a nossa região e também não podemos deixar de falar sobre a conexão aérea internacional para os nossos principais aeroportos então desejo a todos um ótimo encontro que todos tenham a oportunidade de participar ofertar sugestões tirar suas dúvidas e que Deus ilumine a todos os participantes desse encontro ministro do Mercosul para que nós tenhamos nesses dois dias dias produtivos que encontremos as soluções para os nossos principais concluo aqui fazendo uma referência especial ao representante da casa que me deu origem aqui ao Ministério do Rio que é a Câmara dos Deputados do Congresso Nacional saudando o meu amigo Nelsinho Padovani deputado federal aqui pelo Estado do Paraná que nos honra com a sua presença em nome do Nelsinho Padovani eu quero cumprimentar a toda a bancada de deputados e senadores do Estado do Paraná em Brasil um ótimo encontro uma ótima reunião para todos nós Deus abençoe muito obrigado aplausos aplausos aplausos